Sim, pessoal, esse canal aqui está sendo monetizado e hoje eu vou compartilhar com vocês todo o meu processo até finalmente entrar para o programa de parcerias do YouTube. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daiane e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou analista de perfil, mentora de marketing. Aqui no meu canal você vai encontrar muitas dicas, truques e tutoriais para vocês que estão começando a empreender na internet. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui para receber mais dicas como essa. Agora se você quer crescer e se destacar no Instagram, me segue por lá, o meu arroba é Daiane Eisel. O meu arroba está aparecendo bem aqui em cima para vocês e tem o link aqui na descrição também. Então termina de assistir esse vídeo aqui e já vai lá me seguir. Eu vou começar esse vídeo falando sobre os pré-requisitos para você monetizar um canal aqui no YouTube. Qualquer pessoa consegue abrir ou ter um canal aqui no YouTube, mas para você de fato ganhar dinheiro com seus vídeos, você precisa seguir as políticas de monetização do YouTube. Morar em um país onde o programa de parcerias esteja disponível. Aqui no Brasil está disponível, tá pessoal? Ter mais de mil inscritos no seu canal, ter mais de 4 mil horas de exibição públicas válidas durante o período de 12 meses e ter uma conta do Google Adsense vinculada no seu canal. No caso, esse último pré-requisito, você só vai conseguir vincular a sua conta do YouTube com o Google Adsense depois que você bater os mil inscritos e as 4 mil horas de visualização. Antes disso, você não vai conseguir fazer mesmo, tá? Agora eu vou contar para vocês como foi o meu processo até a monetização. O meu primeiro vídeo aqui do canal foi publicado no dia 24 de março de 2022. No dia 7 de agosto, eu consegui os primeiros mil inscritos, ou seja, 4 meses e uns 15 dias depois. E aí no dia 28 de agosto mesmo, eu entrei no meu YouTube estúdio e eu estava com 4 mil e 66 horas de exibição com 1.191 inscritos no meu canal. E ali já estava o botão inscrever-se para finalmente me inscrever no programa de parcerias do YouTube. Depois de clicar nesse botão, eu precisei aceitar os termos de monetização do YouTube, inscrever no Google Adsense. Para quem não sabe, o Google Adsense é para onde vai o nosso pagamento, né? De todas as receitas geradas com os nossos vídeos do canal. Essa etapa para mim demorou umas 24 horas até ficar tudo ok e passar para a próxima etapa, onde o YouTube iria analisar todo o meu canal, que aí demorou também, eu não lembro exatamente. Mas eu acho que foi mais umas 24 horas até o YouTube analisar todo o meu canal e finalmente ficar tudo certinho, tudo aprovado. Depois disso, o YouTube liberou para que eu pudesse ativar a monetização de todos os meus vídeos que já estavam publicados. E para quem ainda não sabe, o YouTube, ele te paga pelos anúncios que aparecem nos seus vídeos. Então, até então, os meus vídeos não apareciam nenhum anúncio. Agora vocês vão perceber aí que aparece. Eu preciso falar para vocês que eu estou muito feliz. Eu não esperava de verdade que eu fosse conseguir atingir todos esses pré-requisitos tão rápido, né? Até mesmo porque eu sou zero conhecida, eu não tive absolutamente ninguém indicando os meus vídeos. Eu me lembro que quando eu compartilhei o meu primeiro vídeo no meu Instagram, se eu tive 15 pessoas entre amigos e familiares se inscrevendo no meu canal, foi muito. Meu canal foi monetizado apenas 5 meses após o primeiro vídeo. Esse dia eu tinha um total de 40 vídeos publicados. Se você dá uma olhadinha aqui em todos os meus vídeos, você vai perceber que a maioria dos meus vídeos são muito curtos. Ele tem ali uma média de 4, 5 minutos. Eu tenho vídeos que não chegam nem a 2 minutos. Então, por esse motivo, eu pensei que atingir 4 mil horas de exibição ia demorar muito tempo. Gente, pensa, 4 mil horas é muita coisa, principalmente para um canal com vídeos curtos. Porém, mesmo com 40 vídeos publicados, eu tive uma quantidade de visualização muito alta para um canal novo. Foram 158.394 visualizações em todos os meus vídeos durante esse período. E fez com que eu atingisse esse pré-requisito em 5 meses. E eu confesso para vocês, gente, que o que me deixa mais feliz de tudo são os comentários que eu recebo diariamente em todos os meus vídeos. Porque, de verdade, o meu propósito aqui é ajudar vocês que estão começando mesmo a empreender na internet. Às vezes, com algumas dúvidas básicas sobre o Instagram. Que, às vezes, para mim, são muito óbvias algumas coisas. Mas que eu sei que para muita gente não é. Eu me lembro de um dia que eu acordei bem desanimada. Não era nem com o canal do YouTube. Era com outras coisas da vida mesmo. Até mesmo porque em nenhum momento passou pela minha cabeça de desistir. Nada disso. Mas, nesse dia, eu recebi uma notificação de uma mensagem tão bonita que eu fiquei tão feliz. Eu lembro que eu chorei na hora que eu li essa mensagem. E, com certeza, mudou completamente o meu dia. Se você que está aqui me assistindo quer ter um canal no YouTube. Mas, às vezes, ficar adiando por causa de circunstâncias. Por não ter ninguém que te apoia. Ou, às vezes, você não tem uma câmera legal. A minha mensagem para vocês é comece com o que vocês têm hoje. Eu falo muito disso lá no meu Instagram. Ter um canal aqui no YouTube era algo que já fazia parte dos meus planos há um bom tempo. E eu fui adiando isso justamente por não ter uma câmera legal. Por não ter um cenário legal. Há uns três anos atrás, eu me mudei. Eu fui morar em outro lugar que ficava próximo do laboratório que eu trabalhava. Nesse laboratório, eu ganhava muito bem. Apesar de não gostar do que eu fazia. Nunca gostei da minha profissão. Mas, como eu falei para vocês, eu ganhava muito bem. E eu comecei a reformar essa casa que eu estava morando. Fui pintando. Fui decorando ela toda. Pensando já nos meus projetos. Eu sabia que, futuramente, eu queria ter um canal no YouTube com um cenário legal. E, enfim... Eu fiz todo um planejamento. Fui guardando o meu dinheiro para comprar a minha câmera. Porque eu sabia que eu ia ter esse canal aqui, futuramente. Mas, gente, deu tudo errado. Eu saí do laboratório que eu trabalhava de uma forma que eu não esperava. Eu acabei tendo que me mudar dessa casa que eu já tinha reformado. Já estava quase tudo no jeito que eu queria. Vim morar aqui onde eu estou agora. Que não é um lugar que eu gosto, tá, gente? Não tem um cenário legal aqui. Eu tive que me virar nos 30 para conseguir esse cantinho aqui. Para começar a gravar. Comecei o meu canal gravando com o meu celular. É a única coisa que eu tenho. Não tive outra opção. Eu me lembro que, quando eu gravei o meu primeiro vídeo, eu estava, assim, desesperada. Eu não tinha mais para onde correr, sabe? Eu não queria voltar a trabalhar com o que eu trabalhava antes. E aí eu olhei e falei, poxa, ou eu começo hoje a fazer o que eu quero de verdade. Ou eu não vou fazer isso daqui nunca. Gente, uma coisa, assim, que me atrapalha bastante a gravar aqui. Vocês devem perceber que o meu vídeo, ele é bem picotado, sabe? Tem bastante cortes. Mas é porque aqui nessa rua, gente, é muito barulho. É muito difícil para editar os meus vídeos. Eu demoro um tempão. Mesmo com todas as dificuldades, eu comecei. E hoje eu estou muito feliz. E grata por ter começado. Quero muito agradecer a todos que já estão aqui, já estão inscritos. Eu ainda não recebi a minha cartinha do Google AdSense, tá? Ainda não recebi o meu primeiro pagamento. Assim que eu receber, eu vou fazer um outro vídeo aqui para vocês também. Contando um pouco mais de todo esse processo. Vou mantendo vocês atualizados. Se você tiver mais alguma dúvida sobre tudo isso que eu falei aqui com vocês, me manda aqui nos comentários, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já vou indo nessa. Até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho